Bom dia, gente! Vamos lá, mais uma aulinha de ciências, né? Vamos continuar aí o nosso conteúdo, né? O nosso capítulo 5. Hoje nós vamos ver hormônios e glândulas, tá? Páginas 211 e vamos até a 213, tá? Uma aulinha curtinha para a gente aprender um pouquinho sobre hormônios e glândulas, certo? Diz assim, ó. Como você estudou, o sistema nervoso coordena diversas atividades em nosso organismo. No entanto, ele não atua sozinho. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Na cena apresentada acima, podemos identificar algumas situações que envolvem as sensações de fome e de susto. Ambas envolvem a ação do sistema nervoso e endócrino. Além disso, as diferenças físicas entre meninos e meninas e entre crianças e adolescentes estão relacionadas a esses dois sistemas. O sistema endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas ou tecidos específicos do organismo que são liberadas na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas hormônios. Então, marque aí esse parágrafo, tá? Sublinha aí. Passa um lápis ou passa o marca-texto, marcando esse pedaço aí, tá? O sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para as diferentes partes do corpo. Então, ele mostra aí na fila, né? Pessoas diferentes, né? Um rapazinho aí bem alto, né? Diferente dos outros, né? Então, essas mudanças aí ocorrem de acordo com os hormônios, tá? Então, quem tem mais hormônio do crescimento, cresce mais rápido, né? Então, esse aí deve ter esse hormônio, né? Do crescimento. Ele é muito grande, muito alto. Certo? Vamos lá, para a página 211. 212, né? Vamos estar na 211. Na 212, em situações de estresse ou de medo, como apresentada na fotografia abaixo, o sistema nervoso estimula glândulas específicas a produzirem adrenalina. Adrenalina é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo. Então, marquem aí também, né? Adrenalina é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo, né? Principalmente o da emoção. Você está ali brincando, né? No parque e vai descer a montanha russa aí. Então, seu organismo produz bastante adrenalina, né? Por isso que as pessoas dizem, bora, vamos para a aventura. Vamos liberar nossa adrenalina, né? Veja a seguir. Frequência cardíaca, né? Essa adrenalina, ela provoca essas alterações. Na frequência cardíaca, que a frequência cardíaca aumenta para fornecer maior quantidade de gás oxigênio e nutrientes para outras partes do corpo, principalmente para os músculos. Ela também altera o suor. Ocorre aumento na produção de suor, que auxilia no controle e no equilíbrio da temperatura interna do corpo. Na respiração, se torna acelerada, né? Permitindo que mais oxigênio seja captado e o sistema digestório, né? Reduz sua atividade e o sangue é direcionado para outras partes do corpo. Então, tem gente que na hora que está assim na adrenalina, né? Como mexe em muita coisa, né? Ela pode desmaiar, porque o coração, né? A frequência dela cardíaca não levou oxigênio suficiente. Ela pode ficar sem respirar também, né? O sistema digestório dela pode se modificar, ela pode vomitar, né? Então, todo mundo tem ações e reações diferentes por conta da adrenalina. Muitas vezes, deixamos de realizar nossas atividades por medo. Devemos sempre avaliar cada situação e não deixar que o medo nos impeça de realizá-las. Certo? As glândulas podem ser endócrinas ou exócrinas. E o que são glândulas? São órgãos do sistema endócrino e exócrino que produzem hormônios. Então, nossos hormônios são produzidos pelas glândulas, certo? E nós temos as glândulas endócrinas, que são responsáveis pela produção dos hormônios, que são liberados na corrente sanguínea. Então, sublinha aí também. E as glândulas exócrinas secretam seus produtos no interior de cavidades do corpo ou na superfície da pele. As glândulas digestivas liberam seus produtos no interior do estômago para auxiliar a digestão dos alimentos. Já as glândulas sudoríparas liberam suor na superfície do corpo. Então, nós temos as glândulas exócrinas, né? E dessas glândulas endócrinas, nós temos as glândulas digestivas e as glândulas sudoríparas, certo? E na 213, né? Ah! Aí, se você quiser marcar também, né? As glândulas digestivas e as glândulas sudoríparas, você marca também, tá? Para quando você for estudar, né? Ficar mais fácil. E na 213, agora vamos conhecer algumas glândulas endócrinas e suas ações no corpo. Hipófise, né? Que ela fica ali, ó, no cérebro. Produz hormônios que controlam outras glândulas e que regulam o crescimento do corpo. Tem a tireoide, né? Que fica aqui, ó, no pescoço. Produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. As supra-renais que ficam aí, ó, nos rins, né? Produzem hormônios que preparam o corpo para situações de estresse. Nas mulheres, nós temos os ovários, né? Que produzem, que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento de características do sexo feminino, quanto pelos processos associados também ao sexo feminino, como ciclo menstrual e a gestação. Então, os ovários, só quem tem ovários são as mulheres, tá? Os homens não têm. E os testículos, quem tem os testículos são os homens, tá? As mulheres não têm. Produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoides e o engrossamento da voz. Então, quando os meninos começam a engrossar a voz, né? Começam a ter aquela voz mais grossa de homem, né? Já sabe de onde é, quem é o responsável, né? Aí ele faz a pergunta aí, ó. Observando o esquema apresentado acima, em que glândulas, em que glândulas é produzida a adrenalina? Vocês sabem? É essa daí, ó, que tá dentro do balãozinho azul. As supra-renais, né? Elas são hormônios que preparam o corpo para situações de estresse, né? E a adrenalina, né? Faz parte aí do estresse, né? Faz parte da aventura, né? Então, ela entra aí nas supra-renais, ok? Então, você coloca aí nas glândulas supra-renais, certo? Nossa aulinha de hoje foi bem fácil, tá? Eu queria, o que é que eu quero que você faça no seu caderno? Você coloque aí, né, a aula de ciências, a data de hoje. E você desenha aí, ó, os dois bonequinhos do mesmo jeito que tá aí. E, sem olhar no livro, você coloca onde é que fica cada uma dessas glândulas aí, certo? Só pra você lembrar, né, onde é que fica cada uma delas. Pode ser? Então, ok. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau.